Obrigado Sr. Presidente, Sr. Deputado Jorge Machado, começou a sua declaração política por se referir à política de imigração do Governo e de facto é profundamente lamentável que o Governo em vez de sossegar os portugueses dizendo que está ali para resolver os seus problemas, em vez de dar algum conforto aos portugueses dizendo que os sacrifícios poderão vir valer a pena, afinal a solução que o Governo propõe é a imigração. O que o Governo tem para dizer aos portugueses é imigrem a passos largos e se possível com passaporte de coelho. Isto é uma vergonha. Mas o Sr. Deputado também se referiu à legislação laboral, às alterações à legislação laboral e à ofensiva sobre quem trabalha. De facto, à boleia da crise já vão muitos jeitos aos patrões, já vão muitos jeitos às entidades patronais. O Governo quer pôr os trabalhadores a trabalhar mais meia hora por dia sem receberem nada por isso, procurou enfraquecer a contratação coletiva, facilitou o despedimento com o conceito de justa causa, praticamente esvaziado de conteúdo, deixando nas mãos da entidade patronal para despedir quando quiser, torna o despedimento mais barato, com o valor das imunizações em caso de despedimento a emagrecer substancialmente e, portanto, em vez de combater o desempregos, está a estimular o despedimento. Depois, permite ainda a renovação extraordinária dos contratos a termo, prolongando assim a precariedade e tudo isto medidas que nós não conseguimos perceber que contributo é que trazem para o déficit e para as contas públicas. Não se percebe qual o contributo. Isto já para não falar do facto do Governo se continuar a esquecer de tributar os rendimentos de capital, como aconteceu no Orçamento de Estado para 2012, que ficaram praticamente intocáveis. Já para não falar do negócio do fundo de pensões que apenas os bancos e os banqueiros ficam a ganhar. E isto também já para não falar daquilo que o Governo fez há pouco tempo, que foi dar de mão beijada os direitos especiais que ele tinha sobre empresas estratégicas e que valiam milhões e que o Governo deu sem receber nada em troca. Sr. Deputado, o que eu lhe queria perguntar era se concorda com a afirmação do Sr. Primeiro Ministro quando diz que nós temos um Governo sem classe ou, como diz o Sr. Deputado João Almeida, que eu disse há pouco, não há nenhuma agenda ideológica neste Governo. Eu queria que o Sr. Deputado se pronunciasse sobre isto. Muito obrigado.